Alô, alô, amigos e amigas do canal Amigo por Hora com Rodrigo Matar. Sejam bem-vindos todos vocês que estão acompanhando o vídeo nesse momento que a gente está colocando no ar e também aqueles que vão acompanhar depois, on demand, todo o nosso conteúdo, inclusive os lançamentos, os ao-vivos da Fórmula 1 que já foram para o ar, viram outros, vira Mercedes, vira Alpine, vira Alfa Romeo, que são os três últimos carros a ser apresentados para a temporada. Haas e Red Bull apresentaram pinturas genéricas, vamos ver se o carro da Haas é aquele mesmo, naquelas primeiras imagens, se o Red Bull RB18 é aquele carro que apareceu ali no lançamento, eu acho que não será. E antes de mais nada, comprem Quase Heróis, os campeões sem título da Fórmula 1, um livro que eu lancei pela Gulliver Editora por R$69,90, mais frete de envio. 31 pilotos aqui nessa obra de 30 capítulos, contando a trajetória de cada um desses grandes pilotos. Lafitte, Vireneve, Peterson, François Sever, Didier Pirroni, Moco, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Carlos Reutemann, Peter Collins, Wolfgang von Tripp, tantos pilotos que jamais foram campeões. E tem um outro detalhe, hein? Olha aqui, você pode também faturar numa rifa que está correndo aí, que eu coloquei nas minhas redes sociais, e vou botar o link aqui também na descrição desse vídeo, você pode concorrer por R$15,00, até três números, de R$15,00 a R$45,00, você pode concorrer a este Lola T95 em escala 1x18, modelo feito pela Mini Champs, carro que era do Bob Hayhal, dizer que eu me pareço com ele, na temporada 1995 da Fórmula Indy, portanto R$15,00 sem números, garanto o seu, R$16,00 já foram reservados, garanto o seu. Vamos lá, para participar desse sorteio, e o feliz ganhador recebe esse carro na sua casa. Muito bem, estamos aqui com mais um TBT do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, eu sei que a gente fez aqui esse Nariz de Cera, que a gente tem que promover esse livro para poder ganhar din-din, tem que fazer a rifa para faturar um também para ajudar a gente aqui nas contas de casa, que não está fácil, mas é isso, a Fórmula 1, em toda a sua história de mais de 70 anos, ela já nos apresentou pilotos dos mais variados currículos, ao longo de todo o tempo, mega campeões mundiais, o último Max Verstappen, e alguns aventureiros, alguns diletantes, pilotos que tiveram pouco ou nenhum brilho na categoria, algumas histórias bem engraçadas, vamos contar algumas ao longo desse TBT, ao longo do ano de 2022 também, mas essa que eu vou partilhar diz respeito à última tentativa oficial de uma inscrição não oficial de um carro de corrida na Fórmula 1. Eu falo da tentativa de Emílio de Vilhota em tentar competir em provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no ano de 1982, portanto, há exatos 40 anos, tínhamos o último competidor privado a se inscrever com um carro de Fórmula 1. O Emílio de Vilhota tem uma trajetória errática na categoria, nos compendios ele aparece tendo sido inscrito em 16 corridas e só largou duas vezes, uma vez em 77 e outra em 78, ambas com um carro McLaren. Ele era um piloto não oficial, tentou o primeiro com a Ram, se classificar para o GP da Espanha de 76 e não conseguiu, tinha um carro patrocinado pela Iberia Airlines, fracassou em várias tentativas no Campeonato de 77. Na única vez que se inscreveu em 78, ele correu. Na prova não oficial da Espanha em Rarama, em 1980, ele é um protagonista indireto da batida entre o Jacques Laffitte e o Carlos Reutemann, um dos enroscos entre o francês e o argentino. E em 81, já por consequência do começo do acordo do Pacto da Concórdia, que foi uma imposição para que os construtores não alinhassem, as equipes não alinhassem mais carros de terceiros, coisa que era muito corriqueira na Fórmula 1 até 1979, em 1980, com a equipe RAN e com o Hector Rebac, que foi o último piloto privado a marcar ponto na categoria, esse Pacto da Concórdia praticamente minou essas tentativas. Só que o Emílio de Vilhota busca tentar se classificar em várias provas para a Fórmula 1 em 82. E efetivamente aquilo é uma jogada do John McDonnell. Quem leu Saudosas Pequenas e viu a trajetória da RAN, no capítulo da RAN, sabe que o John McDonnell era um sujeito tido como esperto. esperto no mau sentido, naquele cara que tira partido de algumas situações, que é malandro, enfim. E nesse caso, a March Engineering, que estava na categoria de volta em 81 e 82, e depois voltaria a equipe a se chamar a RAN em 83, pegando os restos mortais da March, em 81 ela correu com o Eliseu Salazar e Derek Daly, com o John McDonnell no comando, e a operação que tinha dois carros no começo da temporada, a partir de uma determinada prova, se não me engano, no GP da Espanha, a operação é reduzida a um só e a equipe fica com o Daly e o Eliseu Salazar vai para a Insigne no lugar do Max Hurra. Para 82, o John McDonnell prospecta um aumento para dois carros outra vez, contrata o Jorgen Mas, que era um piloto veterano, que estava fora da Fórmula 1 em 81, e traz o Raul Moesel. Só que vem a equipe LBT, que é a equipe do Emílio de Vilhota. Não sei ao certo qual é a sigla de LBT. O certo é que esse terceiro March, ele é inscrito em cinco provas do Campeonato de 82, e o chefe dessa equipe era o Mike Early, que já trabalhava com a Onix na Fórmula 2 europeia, já tinha sido também chefe da equipe Leck na Fórmula 1 em 77, num carro desenhado por Mike Pilbin, e no qual ocorreu o David Purley. Nós também veremos aqui no TBT em outras oportunidades. Logicamente, a gente vai contar um pouco mais da trajetória do David Purley, linkado em toda a sua aura de herói por conta do GP da Holanda de 73, e vocês devem saber ao que me refiro. O Emílio de Vilhota tentou cinco provas no Campeonato de 82. Em quatro corridas, o carro foi inscrito com os tétricos pneus Avon e numa com o pneu Pirelli, que era o mesmo pneu da March. Todas essas tentativas, o Emílio de Vilhota fracassou fragorosamente. Fragorosamente. Era um carro escuro, como vocês estão vendo na foto, com alguns patrocínios pontuais, e apesar da beleza desse carro, do March 821, ele era pouquíssimo competitivo, apesar de projeto Carruasa. Adrian Reinhardt era engenheiro da equipe e tudo mais, mas não resultou. E aí foi a gota d'água. Depois disso, depois de todas essas tentativas fracassadas, o Emílio de Vilhota nunca mais sentaria num carro de Fórmula 1. Ele que teve também filhos pilotos, a Maria de Vilhota, que foi falecida não por conta de um acidente que ela sofreu, em que perdeu a visão de um olho quando testava carros da Marúcha em Minha Reta, num aeroporto chamado Duxford, e o Emílio de Vilhota Jr. O Emílio, inclusive, tem uma sociedade com a equipe Théo Martin, que já participou de campeonatos de GT, do Eurofórmula Open, da Fórmula 3 espanhola, enfim. Mas como piloto, na Fórmula 1, não se revelou grande coisa. O grande destaque do Emílio foi na Fórmula Aurora, na FX Series, que usava carros de Fórmula 1 de segunda mão, onde ele foi campeão britânico em 1980, e o vice dele foi o Eliseu Salazar. Mas gozado, enquanto o Salazar ainda conseguiu ter uma carreira na Fórmula 1 e pontuar em duas oportunidades, o Emílio mal conseguiu mostrar alguma coisa, andou na Fórmula Aurora com modelos Lotus e McLaren e teve sua inscrição recusada no GP da Espanha de 81 e depois acabaria sendo o último aventureiro, por conta do John MacDonald, a última aventura de uma equipe não oficial na Fórmula 1. Para os compêndios, em 87, o John MacDonald ainda tentou fazer uma burla do Pacto da Concórdia, alinhando uma Benetton de 1986 com o nome de Trussard, que era uma marca de jeans europeia e que correria com o carro Benetton B186 do ano anterior, com motores BMW Megatron, e os pilotos seriam o Aguri Suzuki e o Emanuel Pirro. Evidentemente, a FIA não aceitou sob a alegação de que não poderia ser uma equipe com carros de terceiros. Tanto que a Andrea Moda tentou se inscrever depois com os Coloni de 1991, no início do Campeonato de 92, e o que o Bernie Eccleston fez? Mandou a Andrea Moda ser excluída do GRID ou dos treinos classificatórios do GP da África do Sul daquele ano, há 30 anos. Então essas histórias se repetem. E o John MacDonald foi o último que tentou alguma coisa, mas não conseguiu. Exatamente isso. A última aventura de um piloto privado na categoria máxima do automobilismo aconteceu há 40 anos com o Emílio de Vilhota e o March 821. fracassos em cinco provas de que o piloto espanhol tomou parte. Mônaco, Detroit, Canadá, Bélgica e teve mais uma outra. Provavelmente Holanda. Então foram essas cinco corridas em que o piloto espanhol tentou se classificar e não obteve êxito naquele ano na Fórmula 1. O TVT volta na próxima quinta-feira com muito mais curiosidades, novidades, efemérides do automobilismo e da moto velocidade, seja no Brasil, seja no exterior. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho